Olá, apresentamos agora para você mais um boletim sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Europa. Na segunda e terça-feiras, a presidenta visitou a Bélgica. Nesta quarta e quinta, esteve na Bulgária, terra natal do pai dela. Depois dos encontros oficiais com autoridades búlgaras, a presidenta foi para o interior da Bulgária. Nesta quarta, a presidenta visitou a fortaleza de Tisarevich, construção da era medieval. Foi a principal fortificação da Bulgária e um reduto para o segundo império entre os anos de 1185 e 1393. A magnitude da fortaleza foi muitas vezes comparada a Roma e Constantinopla. Em 1390, a fortaleza Tisarevich ficou em estado de sítio por três meses, quando em 17 de julho foi incendiada. A reconstrução começou só no século XX, em 1930, pelo portão de entrada principal da fortaleza. Após visitar o forte, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida nas ruas pela população de Vélico. Um grupo de jovens vestidas com trajes típicos da Bulgária recebeu a presidenta Dilma Rousseff com pão, sal e flores, uma tradição para recepcionar as personalidades. Vélico, antiga capital da Bulgária, fica a cerca de 300 quilômetros da atual capital, Sófia. Em seguida, a presidenta participou de um almoço oferecido pelo prefeito da cidade e seguiu viagem para Gábrovo, cidade natal do pai dela, Pedro Rousseff. Ao desembarcar em Gábrovo, Dilma Rousseff foi recepcionada por centenas de pessoas que a aguardavam nas proximidades da escola Vazil Aprilov, onde Pedro Rousseff, pai da presidenta, estudou. O encontro foi marcado por cumprimentos e autógrafos. Na escola, a presidenta discursou para representantes da comunidade. Queria agradecer ao presidente Parvanov pelo fato de ter me recebido aqui na Bulgária e ter me recebido em Sófia, em Vélico Turnovo e também aqui em Gábrovo. E ter me recebido não apenas com a necessária educação e respeito que um chefe de Estado recebe outro chefe de Estado, mas também com grande carinho e olhando para mim sempre e vendo que por trás da presidenta do Brasil é um búlgaro nasce do aqui em Gábrovo. Obrigada. 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 vez eu me emociono profundamente por estar aqui em Gábrovo, cidade de onde o meu pai saiu há 80 anos atrás e indo para o Brasil garantiu que a sua filha lá nascesse e fosse eleita presidente do Brasil. Me emociono também pelo fato de estar aqui nessa escola no Liceu Aprilov, que foi onde meu pai estudou e que contribuiu para uma visão de mundo generosa e para o fato de me educar olhando para a situação dos povos do mundo. E mais uma coisa que eu tenho agora, quando eu estive em Gábrovo, onde antes de cerca de 80 anos eu me traguei em Brasileira, onde eu consegui dar vida para a sua filha e e a apresentar assim, que um dia ela está em presidente da República. Não por um pouco se preocupa por isso, que se encontrei em Aprilovskata Gimnasia, que é o lugar em que o meu pai se é образuado, usou-se e desenvolvido com o guia, que, porém, me apresento a me apresentar que eu tenho certeza que gostaria de estar aqui, retornando à Bulgaria. Realizo um sonho e, ao mesmo tempo, agradeço a esse morador de Gabrovo, que me ensinou a amar a vida. Eu me animo e agradeço a esse morador de Gabrovo, que me ensinou a amar a vida. O tempo, muitas vezes, torna os encontros físicos. Impossíveis, mas o tempo também permite que a gente realize os sonhos. E eu tenho certeza que o país que adotou o imigrante búlgaro e que está hoje aqui representado por uma presidenta, que vocês chamam a presidenta búlgara do Brasil, é um país que soube acolher de todas as partes do mundo imigrantes e de transformá-los em brasileiros. Saibam vocês que uma parte de Gabrovo e da Búlgaria mora, reside e é presidenta do Brasil. Música 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 Minha visita à Bulgária guarda múltiplos significados e valores. É uma das primeiras visitas que realizo a um país europeu. A Búlgaria hoje é uma nação dinâmica, detentora de fortes tradições nacionais, históricas e culturais e ao mesmo tempo integrante da União Europeia. Móito posicionamento em Búlgaria é ispõlneno com значência e estóinosti. É um dos primeiros visitos na doutrinação, que eu existo em europeia. A Búlgaria hoje é uma dinâmica nação dinâmica, que apazou em sebe-se doutros históricos, culturais, nacionales e tradições, e ao mesmo tempo é cunhante da União Europeia. Minha presença hoje aqui na cidade natal do meu pai mostra que nós podemos e devemos construir o mundo para além das diferenças etnicas, das diferenças de língua e que esse mundo é um mundo possível. Minha presença hoje aqui na cidade, na minha cidade de Búlgaria, a minha presença, que nós somos capazes de construir um mundo, em que são diferenças diferentes entre etnos, esigas, culturais e religiosos. E nós podemos construir um novo mundo de tolerância, que é totalmente possível. Esse país que teve a contribuição de europeus, índios e africanos, e que é um país como o Brasil, que permite que pessoas de origens diferentes convivam democráticamente sem xenofóbismo, permitem também que a filha de um imigrante búlgaro se torne presidenta da república. A cidade como a Brasilia, que tem um imigrante de imigrante, que tem um imigrante de todos os krais na tome, e do imenado a vivermos e imenado para fazer um mundo de amigrante, e da trabalha emigrante emigrante emigrante, que tem um imenado de Jessupción, e do imenado com a Fleira emigrante emigrante, na dêxerhata de um imigrante de Bvlgaria para se designa a posição do seu presidente. Nesta minha viagem, que foi uma viagem de Estado representando o Brasil, um país novo, que cresce, que consegue assegurar para os seus 190 milhões de brasileiros a cada dia mais uma renda melhor? Essa viagem que tem esse aspecto de relacionamento íntimo com a Bulgária, com quem o Brasil quer estreitar seus laços comerciais, seus laços econômicos e laços de investimento e também culturais? Esta viagem também tem para mim um sentido pessoal. ... 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 E eu tenho um grande desejo para que em Brasília também possam desenvolver cursos de aprendizagem na língua brasileira. Então, brasileiros e brasileiros possam garantir os relacionamentos entre os seus culturais e os seus sentimentos. Com meu pai, eu pude cedo desenvolver um imenso amor pelos livros, um imenso amor pela literatura e pela poesia. Eu conheci no Brasil uma grande amiga do meu pai, a poetisa Elisabetta Bagriana, que lá foi nos visitar. Ontem, o presidente Parvanoff me ofereceu uma tradução de algum dos poemas. E também recebi de outras pessoas a tradução de outros poemas. Eu acredito que aquela grande poetisa búlgara, uma vez indicada para o Prêmio Nobel, deve ser lembrada nesse momento. Queria dizer para vocês alguns versos de um poema que ela compôs em sua visita ao Brasil, em que tocou delicadamente as saudades de meu pai à terra natal. Esse poema diz o seguinte... Eu te ouvia e escutava, observando o mundo acima. Este estrangeiro céu do sul, com essas estrelas estrangeiras. Eu acreditei e não acreditei em você. E fundo, no fundo, compreendi. Eu era o depositário e você, patria. Era a remetente. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu me desculpe entre livros. Meu pai me pediu que me amava de livros, que eu vou ler e para os livros. E por isso, por muitos anos, em casa nos recebeu uma grande búlgara poética, ou o Banho de Bacriana, oferecido pela Nobel de Literatura. E na frente de nós, o senhor Parvanov foi tão amado a me dar a sua história, que está escrito em Brasília, quando ela foi para nós. Inclusive o traduidor para a sua história, em que ela fala sobre a nostalgia para a minha família. E eu acredito, que hoje nos reuniões são o melhor lugar, onde eu gostaria de lembrar os livros de Elisaveta Bagriana. Aplausos 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 Impressionante Aplausos 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 são universais. O que muda na Dilma depois dessa visita, hein, presidente? Eu te diria o seguinte, o que aprofunda na Dilma, eu acho que é essa consciência de que o Brasil é um país fantástico, porque você veja, um homem sai daqui há 80 anos atrás, imigrante, num mundo cheio de xenofobia, isso não é usual. E um país que é multiétnico, multicultural, que tem europeus, índios, negros, tem asiáticos também, né, japoneses, chineses, enfim, pessoas, ah, libaneses, pessoas de todas as origens e que se integrou, que se formou, que tem seus problemas sim, não é aquela absoluta perfeição, mas é um país onde é possível que uma pessoa, né, filha de um imigrante de primeira geração se eleja presidente da república. Então, esse país, de fato, é um país que tem, dentro, assim, da sua generosidade, compromissos com a democracia, muito compromisso também com uma relação de olhar o mundo e olhar os homens e as mulheres como iguais. Talvez, poucos países tenham isso, poucos países. Eu sou a presidenta búlgara do Brasil. Agora, na verdade, você veja, eu falo duas palavras, falo bagulodariá e falo agora uma que eu esqueci. Mas aprendi, a hora que eu ficar menos emocionada, eu lembro. Bom, esse país é o país, de fato, que, nesse aspecto, é o país do futuro, não no aspecto anterior, né, que falava sempre que o Brasil um dia ia ser grande. Hoje o país é um país grande, é um país generoso, mas ele é o país do futuro no sentido de que ele dá uma mensagem de solidariedade humana e de integração, né, de todas as origens étnicas. E nós, mulheres, porque além disso, além de ser presidenta búlgara, né, como eles chamam, é a primeira mulher presidenta de um país com essa dimensão. E você lembre sempre, nós somos 190 milhões de habitantes. A presidenta Dilma Rousseff já está na Turquia, terceira e última etapa desta viagem oficial. A presidenta faz uma visita de dois dias. Estão previstos encontros de trabalho com o presidente e o primeiro-ministro. A presidenta Dilma Rousseff vai também participar do seminário empresarial Brasil-Turquia. Nós continuamos acompanhando a viagem da presidenta e a qualquer momento traremos novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.